É mentira, desinveja Se é avança, da festa que quer Se é avança, é o que dá su cué Se é avança, nós que somos cué Se é avança, é o que dá su cué Se é avança, é o que dá su cué Se é avança, é o que dá su cué Toca em tocare, toca em tocare, toca em tocare, toca em tocare, toca em tocare Tia, o planta semi embalando, lá de fora embalando Liga o fila embalando, hoje pra cá embalando Não vou ver se já to molhado, o planta só sempre amargar Outras coisas eu vou me esforar Vou se comportar mãe, vou se comportar mãe 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.